Coração americano Um sabor de chocolate No corpo e na cidade Um sabor de vida e morte Coração americano Um sabor de vidro e corte A espera na fila imensa E o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente A cidade e suas luzes Estava em São Vicente As mulheres e os homens Coração americano Um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano Um sabor de vidro e corte 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 Obrigado.